E o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, que é o GAECO, ligado ao Ministério Público, fez uma operação hoje, Operação Paralelo 2, cumprimento de mandados contra investigados pela prática de crimes de falsificação de documentos públicos e documentos privados. Ao todo, 10 pessoas foram presas. Essa operação aconteceu em Timon, Maranhão e Teresina, aqui no Piauí. As imagens mostram o trabalho do GAECO, que teve, claro, o apoio da polícia nessa investigação, em todos esses levantamentos, na reunião de provas nessa fase da operação. Ao vivo, Tiago Mello traz os detalhes no Jornal do Piauí. Tiago. Olá, João Elson. Muito bom dia a você e a todos. Nós estivemos lá em Timon, levantando junto ao GAECO as informações relacionadas a essa operação. É a segunda etapa, na verdade, de um trabalho que visa combater falsários. Mas não é qualquer pessoa que atua nessa prática, não, João Elson. A gente está falando de um pessoal especializado que falsifica cédula de identidade, diploma de conclusão de curso, falsifica até resultado de exame de ordem, eles oferecem isso, cobrando de mil até cinquenta mil reais, dependendo do que a pessoa que encomenda quiser. Esse grupo é investigado por fornecer documentos, inclusive, para organizações criminosas, e vinha sendo acompanhado já desde o ano passado e hoje, deflagrada uma nova etapa dessa operação. O negócio é tão sofisticado e é tocado, João Elson, inclusive o alvo principal da operação agora, deflagrada hoje, da Operação Paralelo 2, é um jovem de vinte anos. Esse aí dá foto que se chama Erlino Mendes Júnior, que na rede social ele anuncia uma empresa para limpar o nome de pessoas de órgãos de proteção ao crédito. O Erlino é o alvo principal de hoje e é filho do também Erlino Mendes, que foi preso na Operação Paralelo 1 em dezembro do ano passado. Pai e filho, segundo a polícia, segundo o Ministério Público, são especialistas na confecção de documentos falsos e, inclusive, enganaram um cartório. Pasme! O cartório, que é uma instituição responsável com expertise em zelar por documentos e contra falsificações, eles conseguiram enganar um cartório na cidade de Timon. O promotor Francisco Menezes, do GAECO, no Maranhão, nos falou acerca desta ação. Muita ação voltada para transferência de terrenos, de propriedades, criando-se documentos falsos, nomes falsos, pessoas falsas. Um dos casos, inclusive, gerou como vítima o próprio cartório de registro de imóveis de Timon. Então, ali, apresentou-se uma pessoa, passando-se pelo proprietário, essa pessoa levou documentos, esses documentos eram de tal nível de sofisticação que foram capazes de ludibriar o próprio cartório. Então, depois que eles lograram realizar, consumar esse ardil, é que o proprietário verdadeiro apareceu, foi verificado, então, que era equivocado. E aí, surge um problema, né, que as investigações apontam que os beneficiários de uma ação como essa poderiam, inclusive, buscar a reparação do próprio cartório caso a anulação do negócio jurídico viesse a ser realizada. Hoje, a polícia cumpriu 10 mandados de prisão, juntamente com membros do Ministério Público, contra não só a pessoa irresponsável por confeccionar os documentos falsos, mas também há outros que estão encomendando esses documentos. A polícia suspeita que algumas dessas pessoas não sejam o chamado cliente final, mas que estariam atuando na intermediação, na comercialização desses documentos falsos, pegando aí com a fonte, com o falsificador, e levando para outras pessoas. Gente que mantém relacionamento com os falsificadores há muitos anos. Um dos alvos, né, o alvo 1, né, tem um filho que conviveu com ele e que já há algum tempo trabalha, vamos supor, como verdadeiro estagiário do crime, apreendendo as artimanhas de falsificação, de defraudação do pai, e já atuava, em muitos casos, com o pai, e parte agora também, assim, as evidências indicam que continua atuando nesse sentido. Por isso que foi alvo da ação também do GAECO hoje. As demais pessoas eram, digamos, clientes assíduos, é isso? Isso, em alguns casos, nós temos aí cidadãos que tinham vínculos, né, como de crime com o alvo 1, o alvo principal, já há 10 anos, né, então já há 10 anos que mantinham vínculos. Ainda que essas pessoas nem todas se conheçam, elas todas, como falado, elas acorrem, né, para esse prestador de serviço, e em muitas situações, em outros estados, inclusive, essas pessoas já mantinham esse vínculo já de anos. Então, sempre que queriam documentação, documentação falsa para veículo, documentação falsa para aposento, score para aumentar o score de instituições financeiras, né, também ele prometia, vendia isso. Diploma de ensino superior na área de administração, enfermagem, uns 3 ou 4 diplomas, ele garantia, né, a qualidade dos certificados, adulteração dos selos, havia destaque dos selos, dos carimbos, do cartório. Então, isso foi verificado na parália 1 e foi ampliado nessa, na parália 2, porque foram identificadas várias pessoas que agiam em colúio, né, criminoso com o alvo, né, mencionado de maneira contínua. Joel, se eles tinham tanta segurança na qualidade do documento que produziam, que eles davam garantia, né, eles diziam que se o documento fosse reprovado em alguma situação, devolveriam o dinheiro. Entre os envolvidos, há um servidor público da Prefeitura, servidor público municipal, também um funcionário de um cartório, e também hoje um policial militar do estado do Maranhão, lotado no 11º batalhão da PM, também está entre os envolvidos. No caso do policial, a investigação aponta, né, busca por documentos de veículos adulterados, né, para falsificação de documentos de veículos. Essa investigação, claro, né, como todos, vai ter direito de defesa, vai apresentar a defesa dele, e ao final o Poder Judiciário vai decidir, vai verificar se tem elementos ou não tem, né, para a condenação. Mas as evidências apontadas na investigação são nesse sentido. O Erlino Mendes Júnior, que é considerado 0-1 nessa operação, foi preso hoje. O pai, Erlino Mendes, foi preso em dezembro do ano passado e já foi condenado por essas falsificações há 18 anos de reclusão. Está preso no momento. Joelson. Obrigado. Obrigado.